Mas tá melhorando muito, os meus pais agora, não só comigo como a minha mãe e o meu pai, mas os meus pais também. Fazia tempo que eu não vi eles andarem de mão dada, outro dia eu vi, eu fiquei muito feliz. E tá muito melhor, muito melhor mesmo. Eu tô me sentindo bem em casa de novo, coisa que fazia tempo que eu não me senti. Eu vejo a gente junto, porque ano passado eu não vi a gente junto. Ano passado eu vi a gente dois pra um lado e um pro outro. Mas agora eu vejo a gente junto e a gente dando certo e eu compartilhando as minhas vitórias com eles e eles por causa de mim e comigo. Então tô bem feliz, bem feliz mesmo.